Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início nas entregas de moções de aplauso desta quinta-feira. A primeira moção de aplauso é oferecida pelo vereador Guilherme Berriel ao Clube Turismo de Bauru, por sua trajetória inspiradora e por continuar transformando sonhos em realidade. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Só senti apenas não ter sido eu o autor dessa homenagem, viu, Guilherme? Então, agora estou me solidarizando com você, porque o Clube Turismo merece realmente esse reconhecimento. Passo a palavra ao autor da homenagem, vereador Guilherme Berriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Obrigado por... Acho que você não está ligado, mas... Não está ligado. Não está saindo? Alô, Lu. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Segala, por presidir essa sessão. Lu, Gonzalo, se não acredita, a alegria que eu tenho em poder fazer essa homenagem para vocês, que desde há 12 anos no mercado de turismo, batalhando, lutando, fazendo um trabalho de excelência, apesar de termos... Eu tenho empresa também e fui muito afetado pela pandemia, como o turismo em geral foi afetado pela pandemia, passamos por momentos difíceis, mas com muita resiliência atravessamos esse período e estamos vivos, graças a Deus, e prosperando. Não é fácil ser empreendedor transformar sonhos em realidade. Quando você trabalha com viagens, você trabalha com a expectativa da pessoa, e você, alcançando essa expectativa que a pessoa tem, na hora da compra de um pacote de turismo, e vocês fazem realmente um serviço diferenciado, com muitos acompanhamentos em turmas que vocês acabam organizando em viagens, tanto nacional como internacional. O professor Segala é cliente da Clube Turismo. E só parabenizar vocês pela trajetória, porque não é fácil empreender, não é fácil nesse país, e vocês estão tendo sucesso ao longo desses 12 anos, com muito trabalho, com muita dedicação, porque o sucesso não vem por acaso, ele demanda de muito trabalho. Você pode até ter boas ideias, mas tem que trabalhar muito, sempre. A chave do sucesso, eu sempre falo isso, sempre é o trabalho. Você trabalhando, você alcança seus objetivos. Então, é uma alegria muito grande para mim. A Lu, durante esse meu mandato de quatro anos, foi minha assessora, é uma alegria gigantesca. no meu último ato, até me emociono, viu, Lu? No meu último ato como vereador, vou prestar essa homenagem para vocês. Você é muito querida, viu, Lu? Uma pena que não deu para continuar, viu? Porque você é uma pessoa sensacional, viu? Me emocione, fala isso. Eu vou ler a homenagem aqui, tá? Hoje é um dia especial para celebrarmos uma história de dedicação, conquistas e paixão por transformar sonhos em realidade. A Clube Turismo Bauru nasceu em abril de 2012, fruto da visão empreendedora de Gonçalo Horta Pérez, uruguaio naturalizado brasileiro, e Luciana Rosa de Horta. Ambos, formados em gestão de turismo, decidiram investir em uma jovem franquia, que, na época, já prometia se tornar referência no setor. Com coragem e determinação, eles começaram com uma pequena agência, mas, ao longo desses 12 anos, a Clube Turismo Bauru cresceu e consolidou seu espaço com uma das mais respeitadas agências de viagem na região. Hoje, ela se orgulha de contar com uma equipe altamente qualificada, mais de 5 mil clientes cadastrados e reconhecimento em diversos níveis, incluindo o certificado especial de agente Disney, um marco de credibilidade e qualidade. Mesmo diante de desafios, como a pandemia, a Clube Turismo Bauru manteve seu compromisso com a excelência, superando adversidades e reforçando o cuidado com seus clientes. Suas lojas físicas, localizadas em pontos estratégicos da cidade, como a Avenida Getúlio Vargas e, agora, a Rua Joaquim da Silva Marta, oferecem atendimento personalizado, enquanto a tecnologia garante acessibilidade e segurança para todos os seus clientes, com uma visão de futuro clara e um compromisso inabalável com a ética, eficiência e satisfação do cliente. A Clube Turismo Bauru continua a liderar o mercado, ajudando seus passageiros a explorarem o mundo com confiança. Hoje, homenageamos não apenas uma empresa, mas uma verdadeira parceira de viagens, que faz jus à sua missão de proporcionar a mais completa assistência ao viajante. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à Clube Turismo Bauru, por sua trajetória inspiradora e por continuar transformando os sonhos em realidade. Sala Benedito Moreira Pinto, em 2 de dezembro de 2024, a silêncio vereador Guilherme Raul Cardoso. Bem, passar a palavra... Vamos assistir um vídeo primeiro. Obrigado. Passar a palavra agora. É o homenageado, mas... Esse daqui. Esse aqui. Isso aí. Isso aí. Está funcionando melhor. Obrigado. Alô. Bom, disse que precisa tradutor, às vezes, para vocês entenderem. Eu vou tentar conter um pouquinho e transmitir a mensagem. Primeiro, eu queria agradecer ao vereador Segala, presidente, em seu nome, a essa nobre casa e todos os vereadores e os assessores também, que acham que se fazem parte da casa. E, para nós, foi fantástico, essa emoção que nos traz, por se tratar de turismo, por um reconhecimento a alguma coisa que as pessoas, de repente, não percebem, quando é falado de que estamos cuidando dos sonhos. E o que traz essa responsabilidade em cima dos agentes que atendem um público, para aquele que vai querer um aéreo pela primeira vez, uma praia, uma Europa, um Disney, a responsabilidade que eles têm em, realmente, que isso se transforme em um sonho e não um pesadelo. Então, essa homenagem me chama muito a atenção e agradeço muito, porque é essa visão que tem que ter do turismo. Eu acho extremamente importante. A Clube Turismo, com 12 anos, é lógico que chegamos até aqui, não pelos nossos sócios, a Lúia e Gonçalo, mas, fundamentalmente, pela equipe. Eu faço questão, Regiane, Carol, que nos acompanharam nesses últimos anos, e agora Marcelo, se integrando na nossa equipe também, bem-vindo. Foram quatro anos de muita luta, de cuidar muito bem do cliente, aquele que teve o sonho no chão, literalmente, 2020, foi terrível. Pouca gente tem a dimensão daquela família com dois filhos que estavam indo para a Disney, que investiram na fortuna, e que, de repente, tem que falar para o filho, não, você não vai mais. A gente achou que era por 15 dias, por 30, depois ficamos quase dois anos sem postacar viagens, mas o esforço delas, a paciência delas, de tentar deixar todo mundo dentro do possível, o mais feliz possível, realizando essa viagem a posterior, ou no reembolso, graças a Deus isso foi cumprido com todos os nossos clientes, e acho que é muito vale. Bom, acho que me estender não precisa mais, agradeço enormemente essa homenagem, de coração mesmo, e muita sorte para vocês. Obrigado, obrigado a todos, pela presença também de todos vocês. Muito obrigada por tudo, pelo reconhecimento do meu trabalho, como você citou aqui, e por reconhecer a nossa empresa, que nós lutamos tanto, tanto, para manter aberta até os dias de hoje. foi uma época muito difícil, pós-pandemia, passamos por muitas dificuldades, mas hoje, graças a Deus, nós estamos vivos e de portas abertas. Muito obrigada pelo reconhecimento e por tudo. Olô, uma alegria enorme poder fazer essa homenagem para você e para o Gonzalo, como meu último, olha que coincidência, meu último ato como vereador poder fazer essa homenagem para você, querida, que é uma pessoa sensacional, deixo em público isso, registrado aqui no TV Câmara, que é uma pessoa sensacional. Fico muito feliz, eu que fico feliz em poder fazer essa homenagem para vocês, porque eu sei que empreender não é fácil, e que a empresa que, como eu, que fabrica o gelo, que passou por momentos terríveis na pandemia, só eu e vocês, que também enfrentaram um parecido, sabem a luta que nós fizemos para manter a empresa aberta. Então, parabéns, Gonzalo, parabéns, por toda essa dedicação à empresa. O exemplo que vocês passam de credibilidade, isso que é o mais importante, o exemplo de credibilidade. Porque a gente demora anos para fazer um nome, e para perder o nome é um segundo. Então, vocês mantêm a credibilidade da empresa em alta. Parabéns por esse exemplo. Obrigado. Muito bem, Berriel, como eu disse, quero hipotecar a solidariedade, essa homenagem que você presta, como você também disse, eu sou cliente deles desde que era uma pequena agência. E tem uma coisa, Gonzalo, que é um diferencial fantástico. Atender as pessoas lá na agência, receber, dar um cafezinho, aquele papo amigo, vocês fazem isso com o pé nas costas e fazem muito bem. Mas o mais importante é atender a pessoa quando ela está lá no exterior, longe, com um problema que ela não sabe resolver porque, às vezes, não domina a língua, e aí pega aquele número de telefone que vocês fornecem e liga para vocês e vocês resolvem o problema. Entendeu? Então, parabéns, continue, que a Clube Turismo tenha muitos e muitos anos a mais de vida e de sucesso. Parabéns a vocês dois. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta moção de aplauso às 15 horas e 44 minutos. Obrigado.